O Livro de Enoque, Vídeo 8, Capítulo 48 Naquele lugar eu vi uma fonte de retidão, a qual nunca falha, envolta em muitas fontes de sabedoria. Delas todos os sedentos beberam e foram cheios de sabedoria, tendo sua habitação com os retos eleitos e santos. Naquela hora o Filho do Homem foi invocado diante do Senhor dos Espíritos e seu nome na presença do Ancião de Dias. Antes que o Sol e os sinais fossem criados, antes que as estrelas do céu tivessem sido formadas, seu nome era invocado na presença do Senhor dos Espíritos. Ele será um apoio para os justos e santos se encostarem, sem falhar, e ele será a luz das nações. Ele será a esperança daqueles cujos corações estão temerosos. Todos os que habitam na terra cairão diante dele, o abençoarão e glorificarão, e cantarão orações ao nome do Senhor dos Espíritos. Portanto, o eleito e escolhido subsistiu em sua presença, antes que o mundo fosse formado e para sempre. Na sua presença ele existiu e revelou aos santos e aos justos a sabedoria do Senhor dos Espíritos, pois ele preservou o lugar dos retos, porque eles iraram e rejeitaram este mundo de iniquidade, e detestaram todas as suas obras e caminhos no nome do Senhor dos Espíritos, pois em seu nome eles serão preservados, e sua será a vida. Naqueles dias, os reis da terra e os homens poderosos, os quais ganharam o mundo por suas realizações, se tornarão humildes em seus semblantes. Pois no dia de sua ansiedade e angústia, suas almas não serão salvas, e eles estarão em sujeição daquele a quem eu escolhi. Eu os lançarei como a palha ao fogo e como o chumbo na água, assim eles queimarão na presença dos justos e afundarão na presença dos santos. Nem a décima parte deles será encontrada, mas no dia da tribulação o mundo ganhará tranquilidade. Em sua presença eles falharão, e não serão levantados novamente, nem haverá alguém para tomá-los por suas mãos e levantá-los, pois eles negaram o Senhor dos Espíritos e seu Messias. O nome do Senhor será abençoado. Sabedoria verteu como água, e glória não falta diante dele para sempre e sempre, pois potente é ele em todos os segredos de retidão. Mas a iniquidade passa como uma sombra e não possui uma estação fixa, pois o eleito permanece diante do Senhor dos Espíritos, e sua glória é para sempre e sempre, e seu poder de geração em geração. Com ele habitam os Espíritos da sabedoria intelectual, o Espírito da instrução e do poder, e os Espíritos dos que dormem em retidão. Ele julgará coisas secretas. Ninguém será capaz de pronunciar uma única palavra diante dele, pois o eleito está na presença do Senhor dos Espíritos, de acordo com seu próprio prazer. Capítulo 49 Naqueles dias, os santos e os escolhidos sofreram uma mudança. A luz do dia descansará sobre eles, e o esplendor e a glória dos santos será transformada. Naquele dia de tribulação, o mal será amontoado sobre os pecadores, mas os justos triunfarão no nome do Senhor dos Espíritos. Outros serão levados a ver que devem arrepender-se e desistir das obras das suas mãos, e que a glória não os espera na presença do Senhor dos Espíritos, já que, por seu nome, eles podem ser salvos. O Senhor dos Espíritos terá compaixão deles, pois grande é a sua misericórdia e a justiça está em seu julgamento. Na presença de sua glória, em seu julgamento, a iniquidade não permanecerá. Aquele que não se arrepende, perecerá em sua presença. Daqui em diante, eu não terei misericórdia deles, diz o Senhor dos Espíritos. Capítulo 50 Naqueles dias a terra entregará de seu ventre, e o inferno entregará de si aqueles a quem recebeu, e a destruição restaurará aqueles a quem ela deve. Ele selecionará os justos e santos dentre eles, pois o dia de sua salvação se tem aproximado. E naqueles dias o eleito se assentará sobre seu trono, enquanto todo segredo de sabedoria intelectual procederá da sua boca, pois o Senhor dos Espíritos lhe concedeu e glorificou. Naqueles dias as montanhas saltarão como as rãs, e os montes pularão como jovens ovelhas, saciadas com leite, e todos os justos se tornarão iguais aos anjos no céu. Salmos 114, 4 Seu semblante se iluminará de alegria, pois naqueles dias o eleito será exaltado. A terra se regozijará, os justos habitarão nela e a possuirão. Capítulo 51 Depois desse tempo, no lugar onde eu havia visto toda a visão secreta, fui arrebatado em um redemoinho de vento e transportado para o oeste. Lá meus olhos viram os segredos do céu e tudo o que existe na terra. Uma montanha de fogo, uma montanha de cobre, uma montanha de prata, uma montanha de ouro, uma montanha de metal fluido e uma montanha de chumbo. E eu perguntei ao anjo que foi comigo, dizendo, O que são estas coisas que em segredo eu vi? Ele disse, Todas as coisas que tu viste. Serão para o domínio do Messias, para que ele possa comandar e ser poderoso sobre a terra. E aquele anjo de paz respondeu-me, dizendo, Espera um pouco de tempo e entenderás, e cada coisa secreta te será revelada, o que o Senhor dos Espíritos tem decretado. Aquelas montanhas que tu vistes, a montanha de ferro, a montanha de cobre, a montanha de prata, a montanha de ouro, a montanha de metal fluido, e a montanha de chumbo, todas estas, na presença do eleito, serão como o favo de mel diante do fogo, e como a água descendo de cima sobre estas montanhas, e se tornarão debilitadas diante de seus pés. Naqueles dias, os homens não serão salvos por ouro e por prata, nem eles o terão em seu poder para assegurar-se e voar. Lá não haverá nem ferro, nem casaco de malha para o peito. Cobre será inútil, inútil também será o que não enferruja, nem se consome, e levar não será desejado. Todas estas coisas serão rejeitadas, e perecem na terra, quando o eleito aparecer na presença do Senhor dos Espíritos. O Novo Humano Curta, compartilhe, inscreva-se. Muito obrigada!